A Vax, gráfico diário, a Vax está naquele mesmo ponto que a gente está comentando já faz algum tempo aí, região de linha de tendência do gráfico diário, né? Então, aqui é o ponto, se a Vax vai mandar para cima, pessoal, tem que ser por aqui, tá? Só que aí tem outra questão, né? Olha aqui, ó, eu tenho 8, 34 e 144 alinhados para baixo. Se ele falhar aqui, ele faz isso, ó, manda lá na 610, tá? E aí na 610 vai ser o próximo ponto de suporte para a gente ficar de olho, tá ok? Então, a Vax em região de suporte, eu considero, né, por ser um ponto ali onde ele tem segurado nos últimos fundos, tá? Mas para andar mesmo, ele precisa romper aqueles 88. Aqui, pelo risco, pode ser que tenha alguma oportunidade em breve, né? Se é que já não está fazendo isso também, eu acho que já está até fazendo, né? Ele fez um fundo aqui, veio para testar e não fez um fundo. É, na verdade, fez o fundo, mas não deu continuidade, né? Ele nem fechou abaixo. Então, assim, a Vax já está tentando reagir. Vamos ficar de olho aqui quando ele chega nos 82, mas se ele fizer isso daqui, ó, aí acompanhar nos 89. Se romper nos 89, quem sabe a Vax não faz a mesma coisa de near, né? Quando a gente comentou ali de near, antes dela romper os topos anteriores do gráfico diário. Então, se a Vax segurar aqui nos fundos, conseguir romper os 89, eu considero um gráfico bem interessante aí, até para andar um pouco mais, né? Um gráfico que pode andar um pouco mais que os outros aí, né? Dá uma olhada aqui em pouco a DOT, gráfico diário. Bem, DOT gráfico diário. Dá para ver aqui a consolidação que a gente desenhou, né? Topos, né? Um aninho horizontal nos topos e um aninho horizontal nos fundos. O preço voltou para testar aqui a MIMA 34. Voltou para testar esse fundinho aqui, né? Por enquanto, está tentando segurar. Se ele segurar por aqui, DOT pode fazer algo parecido com isso, tá? Mesma leitura que a gente fez de Solana, de Cardano, né? Seria uma onda 3 para cima. O gráfico semanal de DOT é um gráfico bem bonito, né? O ponto que ele está segurando aí nessa MIMA 34 é um ponto bem interessante, tá? Ele só precisa ficar acima dessa MIMA 8, né? Ele até tentou ficar acima dela, mas não permaneceu. Então, vamos ver se ele consegue fechar mais uma vez acima da MIMA 8. Quem sabe fazer isso aqui, ó. Mandar lá nos 26, 26,50, né? Então, DOT é um gráfico bem legal. Está no ponto interessante. Só precisa realmente fazer algo parecido com isso para começar a andar. Beleza?